E aí Isso é rito Começar agora Bater curto Olha os caras onde estão na tela É rito Pararei Pararei Quer ver outro? Vai aí Pode jogar Vai Esquece o placar Esquece o placar Esquece o placar do jogo Vamos aí Não defesa Estou cansado Estou cansado Calma Essa bola aí você bate a hora que você quiser Calma meu Calma meu Calma meu Calma meu Vai Carma 3 2 1 Calma 1 Carma Vai Caio Mas Tá bom Pararei paar Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Vamos, vamos. Isso aí, Kit. Goa, Kit. Dois gols, dois gols. Isso aí, Kit. Isso aí, Kit. Está vendo bem. Kit, linha, Kit. Opa, amor. Aqui a liga... Oh, Kit! É só de 21. 3-1. 3-1. Vai. Vamos lá, tia. Vamos lá. Vamos do pego, vai ganhar! Vai, villinho, vai. Vai, villinho. Puta aí, глубinho. Com certeza. Entendeu? Kit, contato com a bola. Vamos! Vai vir a mesma aí, Kit Vamos, Kit. Briga aí. Vamos, Kit Tchau, Tchau, Tchau Pera aí, Kit Vamos, Kit Pera aí, Kit Vamos, Rick Tá ali, Mads Experiência no bagulho Tá certo, Mads Muita Não sobe a bola Chica tranquilo pra pegar lá Pega pro meio Double, Double, Ei Vamo, vamo Vamo dobrando ai, né Sai daqui Merda, meu filho tava tirando da hora Caiu no meio Vamo, Marquette Basta baixo no chão, Marquette Vem, vem, vem Vem, vem Marquette, vamo de um em um, velho Um em um Se não tem rapado em você Vai bem, que você vai chegar mais Porque ele não quer perder a foto Quer mostrar o serviço que ele tá ganhando bem Vem do banheiro Vem do banheiro Vem do banheiro Sumiu, subiu Vamo terceira Voltou, voltou, voltou Vem dois, vem dois Só põe, vamo uma linhazinha aí, velho Tá bom, mano? Toma que não acabou ainda Vem, vem, vem Começou com o teu braço, irmão Tá bom? Começou com o teu braço Insiste, tem que virar três fases Uhuuu! Tranquilo, aí foi! Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa Puxa, puxa Tranquilo, Henrique Dois-zero, mano Vem, tem dois, tem dois Tem dois, tem dois Tem dois Puxa, Henrique Vamo, Henrique Vamo, Henrique Vamo, Henrique Vamo, Henrique Vamo lá Pode subir, hein Vamo, Henrique Vamo, Henrique Depois o caseiro vai pegar ele Depois que o cara o futeiro vai pegar ele Vamo, Henrique Não tem como a gente subir lá Tá dentro da caixa d'água É, é, é Vamo, Henrique 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 Tem dois Tem dois Briga aí, Henrique Esperada, aqui é esse aí que você vai entrar no light Vai entrar no light Do lado de fora Você quer saber? Henrique, pega esses dois Henrique Você bate, moleque Vamo aí, hein Vamo aí, hein Vamo aí, hein Vamo aí, não tá Não, não é uma doida, né Vai lá Vai lá Matheus, você tem? Vamo aí, Henrique Vamo aí, Henrique Vamo aí, Henrique Pala, pala aí Vai, 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 Tubaína Por baixo, por baixo, por baixo Serve, serve O que é isso? O que é isso? Para, para, para! Tô louco! Bom trabalho, bom trabalho! Nas costas o Tati! Calma! O que é isso? O que é isso? Nas costas o Tati é alto! Nunca vi igual, meu! Você também está em teste Rogério? Eu sou mano cu, mano! Vamos aí, defesa! Vamos aí, defesa! Vamos aí, defesa! Vamos aí, defesa! Vamos aí, vamos aí! Calma, vai virar! Calma! Precisa melhorar essas coisas aí, viu? Bate nas costas! Vamos, vamos! Pagar maior caro nessa liga para acontecer essas merda aí! Calma! Isso aí ou não? É isso aí que bagulho, mano? Tati nas costas! Se exige coisa do time, tem que exigir do juiz também! Porra! É isso aí, Tati! É isso aí, velho! É isso aí, velho! É isso aí, velho! Acabei subindo ele lá, o cara pegou nas costas! Não pegou na perna dele, não pegou no beijo, velho! Se exige dos times, tem que exigir de juiz também! E aí? Tem que ir para a reciclagem, ó! Aqui ele tá da porra! Do porra! É isso aí, velho! É isso aí, velho! Me troca, tio! Senta, sabe? Não enxergar uma porra nenhuma, velho! Bendito! E aí? . . . . . . . . Obrigado